Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma ferramenta que usa inteligência artificial para criar músicas inéditas e livres de direitos autorais. Todo mundo sabe o quanto o YouTube e outras plataformas são chatos com os direitos autorais das trilhas sonoras que a gente usa nos vídeos ou em podcasts. Usar uma música sem ter a licença para isso pode desmonetizar um vídeo ou até mesmo derrubar um canal. Pensando nisso, o site Mubert Eye usa inteligência artificial para gerar todo tipo de música, que pode ser usada onde você quiser sem se preocupar com os direitos autorais. Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para fazer isso e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui todo dia, hein, pessoal? Já são mais de 400 vídeos, então, com certeza, um desses daqui, uma hora ou outra, vai te ajudar. Bom, pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês esse site aqui, o Mubert Eye. O que ele faz? Ele é um sistema de inteligência artificial que agrega vários tipos de músicas para criar uma canção inédita e livre de direitos autorais que você vai poder usar como fundo do seu vídeo, do seu podcast e assim por diante. Então, eu vou fazer aqui o passo a passo para vocês verem direitinho como é que ele funciona. Então, caso você queira testar, eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. Para começar a utilizar a plataforma, eu vou clicar aqui em Sign Up. Vou entrar com o meu e-mail do Google. E pronto, é bem simples. Eu já fiz a minha inscrição aqui na plataforma. Agora, como é que eu faço para começar a utilizar? Olha só, é bem simples. Então, aqui você vai selecionar a categoria da música que você quer criar. Então, aqui você tem por gênero, por humor e por atividade. Eu vou colocar aqui gênero. Aí, no tipo de gênero, eu vou escolher Electro House. E aqui você também seleciona a duração da sua música. Aqui está com 45 segundos. Vou deixar assim e vou clicar para gerar a minha trilha. Esse processo aqui, ele pode levar de 1 a 2 minutos, dependendo da duração da música que você está criando. Feito isso, você já tem aqui a sua música prontinha, inédita e livre de direitos autorais para você poder utilizar. Eu vou dar um play aqui para ver como é que ficou. Pronto, eu tenho aqui a minha música. Caso você não goste, você pode clicar aqui nesse trovãozinho para gerar uma música similar. Aqui você escolhe o tipo de trilha que você quer, em loop, mix ou jingle. Vou colocar aqui em track mesmo. Vou deixar com 45 segundos e vou pedir para gerar uma nova versão. Olha só, ele está fazendo um remix agora. Olha só, ele já terminou aqui de fazer o remix. Vamos ver como é que ficou. Olha só, ficou totalmente diferente. Então vamos supor que você gostou dessa versão. Aí você vai clicar aqui nesse botão para fazer o download dessa música. Olha só, ele traz aqui a seguinte mensagem. Uma licença livre foi adicionada aos meus downloads. Se você quiser uma versão com uma qualidade menor, por utilizar como forma de monetização ou um vídeo comercial, aí você precisa fazer o upgrade para o plano pago. Mais uma vez, eu vou clicar aqui em upgrade só para mostrar para vocês quais são as limitações dessa versão gratuita. Aí ele já mostra aqui quais são as vantagens de cada plano. No plano gratuito, que é esse que eu estou utilizando aqui, caso você use essa música em um vídeo no YouTube, você precisa fazer uma citação dizendo que esse vídeo foi gerado aqui no Mubert AI. Ele fala ainda que é para projetos pessoais, que você pode gerar 30 minutos de música por dia e fazer até 25 downloads por mês. E você vai poder baixar apenas no formato MP3. Aqui nos outros planos que são pagos, você pode gerar uma quantidade maior de músicas por dia, você também pode fazer mais downloads por mês e também pode baixar a música numa qualidade inferior. Então, essas são as características do plano. Eu vou entrar aqui na minha conta agora para mostrar para vocês como eu posso utilizar essa música em um vídeo no YouTube. Vou clicar em Mind Downloads. Olha só, a música que eu acabei de criar já aparece aqui para que eu possa baixar ela para o meu computador. Vou clicar em Download. Aí, olha só que interessante. Ele diz aqui, Connect Your Channels. Então, ele pede para que você escolha a plataforma onde você vai postar o vídeo e cole aqui a URL do seu canal. Por quê? Porque fazendo isso, olha só o que ele diz aqui. Ele vai deixar o seu canal livre de direitos autorais se você utilizar essa música que você acabou de criar em qualquer vídeo lá no seu canal. E pode ser no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e assim por diante. Eu vou colar aqui o link do meu canal e vou clicar para continuar. Feito isso, já vai aparecer essa mensagem aqui. Quando você postar esse vídeo lá no seu canal, basta que você cole esses termos aqui na descrição do seu vídeo. Feito isso, você pode utilizar essa música tranquilamente livre de direitos autorais. Para copiar, é só clicar aqui nesse botãozinho. Pronto, o termo já foi copiado para a sua área de transferência. Aí, é só você clicar aqui nesse botão para fazer o download da música aí para o seu computador. E pronto, ao fazer isso, a música que você acabou de criar utilizando esse sistema de inteligência artificial já foi salva aqui no seu PC. Quando você dá dois cliques... Olha só, junto com a música vem um arquivo em PDF com todos os termos de licença para que você tenha aí guardado e não tenha problemas depois com direitos autorais. Então, caso você utilize aqui essa música no seu canal do YouTube ou no TikTok ou até no Instagram, é bom você guardar esse termo aqui de licença porque isso garante que você vai poder utilizar essa música livre de direitos autorais. E uma outra vantagem que você tem aqui utilizando o Mubert Eye é que se você quiser utilizar alguma música que foi criada por outra pessoa, você também pode fazer isso. Quando você entra nessa página aqui onde você pode criar suas próprias músicas, se você descer um pouquinho a tela, olha só quantas músicas existem aqui que outras pessoas criaram. E todas elas são livres de direitos autorais. Então, vamos supor que você queira utilizar essa música aqui no seu vídeo. Mais uma vez, você vai clicar aqui para fazer um download. A música já foi adicionada à sua pasta. Agora eu vou voltar aqui na minha conta, clicar em My Downloads. Olha só, a música já aparece aqui. Antes de baixar, você pode ouvir a música. Olha só, mais uma música aqui inédita, né? Criada pelo sistema aqui de inteligência artificial. Se estiver ok, só clicar em Download. Mais uma vez, ele vai trazer a informação aqui para que você colhe esse termo de uso na descrição do seu vídeo. depois você pode tranquilamente clicar aqui para fazer o download dessa música aí para o seu computador. Então, essa é uma forma muito legal de criar as suas próprias músicas inéditas e livres de direitos autorais ou escolher qualquer uma dessas outras canções aqui que também são músicas inéditas criadas pelo sistema de inteligência artificial para utilizar como fundo dos seus vídeos, nos seus podcasts, em postagens do TikTok, do Instagram e assim por diante. O que você precisa fazer? Você precisa apenas citar que essa música foi criada aqui no Mobert AI para o usuário comum que precisa apenas de uma trilha musical para colocar num vídeo no YouTube, numa postagem do Instagram ou do TikTok, o plano gratuito vai atender perfeitamente porque você pode gerar 30 minutos de música por dia e fazer até 25 downloads por mês. Então, para a maioria das pessoas, isso já é mais do que suficiente. E aí, gostaram dessa dica? Conseguiram criar uma música legal? Será que essa tecnologia pode substituir os músicos de verdade no futuro? Contem para mim o que vocês acham aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!